Era horário de almoço. No prédio onde funcionam a administração e também tem atendimentos médicos, haviam vários clientes. Foi quando chegou esse homem com uma máscara usada por quem teve queimaduras. Ele foi direto para o caixa. Nessa outra gravação, dá para ver que ele enfia a mão na roupa. Segundo a funcionária, ele tirou um revólver que não aparece na imagem e anunciou o assalto. Ele chega a apoiar o cotovelo no balcão para que ninguém que está sendo atendido perceba o crime. Em outro ângulo, pede para a funcionária mostrar todos os cantos da gaveta e ter certeza de que ela entregou todo o dinheiro. Em seguida, foi embora tranquilamente, levando cerca de 700 reais. Normalmente, você andando na rua, você encontra, depara muito com essas pessoas, com o braço, o rosto, até mesmo meio corpo, todo enfaixado. Então, jamais você vai deduzir que esse cliente entrou aqui, ainda mais do jeito que ele entrou. Muito tranquilo, né? Chegou, entrou tranquilo, só que na hora que ele chegou no caixa foi que ele mudou de atitude. Depois do assalto, a polícia foi chamada e a equipe que atendeu a ocorrência contou às vítimas que uma pessoa também, usando uma máscara para queimaduras, roubou pelo menos outras cinco clínicas médicas aqui na região do centro e do setor aeroporto. Os responsáveis pela empresa fizeram questão de divulgar as imagens para servirem de alerta. Depois disso, a segurança foi reforçada e todos os clientes que chegam com algum tipo de acessório que cobre o rosto são abordados logo na entrada. Agora a gente exige que toda pessoa que chega com um capacete, mesmo no braço, né? Pessoas que chegar com esse tipo de máscara, ele pode ter certeza que ele vai ser barrado por um funcionário nosso, né? Para que? Para evitar a continuidade desse tipo de ação que eles estão fazendo aí na cidade. Para evitar a continuidade.